Esse é o verdadeiro puteiro a céu aberto, hein Caralho, caralho A partir de agora o baile vai pegar fogo, hein DJ Tzinho no comando Vamos que vamos, querida Bo, 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 bo Boca de bo, 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 bo Boca de bo, bo, bo DJ Tzinho é o brabo de novo Boca de bo, 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 bo Boca de bo, bo, bo Olha dentro do baile, tu pode vir É só me chamar que eu vou Dentro do baile, tu pode vir É só me chamar que eu vou Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o popô Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o popô Sarra, sarra, sarra Oi, sarra, sarra com o popô Sarra, sarra, sarra Oi, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Oi, sarra, sarra com o popô Sarra, sarra, sarra Oi, sarra, sarra Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o popô Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o popô Encosta e roça, encosta e roça, encosta caxereca e sarra na piroca Encosta e roça, encosta caxereca e sarra na piroca DJ Tzinho, é o brabo de novo Olha dentro do balde do pode vim, é só me chamar que eu vou Dentro do balde do pode vim, é só me chamar que eu vou Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o popô Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o popô Sarra, 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 oi sarra, sarra com o popô Sarra, 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 oi sarra, sarra, ai, ai, ai Sarra, 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 oi sarra, sarra com o popô Sarra, 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 oi sarra, sarra Eu vou jogar o laço do amor, quem eu acertar vai me sarrar com o popô Eu vou jogar o lanço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o popô Encosta e roça, encosta e roça Encosta com a xereca e sarra na piroca Encosta e roça, encosta e roça Encosta com a xereca e sarra na piroca Gelança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado